Olá amigos, bem-vindos ao Só Ideias Legais! Que tal ter uma boa inspiração para criar um portal ou um caminho para o seu jardim? Todo portal é uma entrada principal que permite a transição de um lugar para o outro. Em formas de portas ou portões, pode ser destaque no seu jardim. Nestes exemplos, a rusticidade artesanal do portal, mais a exuberância das plantas bem tratadas à sua volta, criam uma atmosfera que instiga a curiosidade até dos mais distraídos. Ele pode ser em forma de um portão mais sofisticado, ou pode ser simples e caprichoso, integrado ao caramanchão florido, criando uma atmosfera romântica e afeto. Já criar caminhos para jardim é sempre especial. Podemos usar muito da nossa criatividade e o poder de improvisação para fazer verdadeiros projetos paisagísticos na área verde da nossa casa. Você pode unir uma ideia à outra e fazer a melhor ideia que achar. São projetos simples e fáceis de executar e que podem dar uma outra cara para o seu jardim. E se você está gostando do vídeo, das ideias, deixe o seu like, compartilhe com alguém que você sabe que vai gostar também. E aí Legenda Adriana Zanotto E aí, qual dessas ideias mais te chamou a atenção? Me diz aqui nos comentários. De onde você está nos assistindo? Deixo meu abraço especial para você. Até o próximo vídeo com mais ideias legais. Tchau, tchau! Tchau, tchau!